Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no nosso canal e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de uma pequena ajeitadinha aqui na minha cozinha. Eu tenho esse cantinho aqui, até está ali já a minha furadeira, que eu vou estar furando a parede ali. Vou colocar uma tábua, vou mostrar para vocês ali depois, vou virar a câmera e vou mostrar para vocês o que eu vou aprontar hoje aqui na minha cozinha. E se você já gosta desse tipo de vídeo, já te convido a se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Deixa o seu like no vídeo, é muito importante para mim, tá bom? Comenta aí embaixo o que achou também do vídeo, da transformação que eu vou fazer aqui, se você gostou, comenta aí embaixo, tá bom? E também não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você não perder nada do que rola aqui no canal. Então é isso, vamos lá, bora lá dar uma ajeitadinha aqui na minha cozinha e eu vou mostrando tudo para vocês como eu vou fazer. Então, gente, olha só como que está aqui o meu cantinho. Eu peguei essa tábua aqui, ó, essa tábua, ela é uma parte de um guarda-roupa que eu desmontei e é um material bem bom até, eu fiquei com dó de jogar fora. Eu cortei ela e vou fazer uma prateleira aqui, para mim estar deixando a minha airfryer em cima e serve de apoio também quando eu estou cozinhando, eu coloco algumas coisas aqui nessa mesinha. E ela tá solta, olha só, gente, ela tá totalmente solta. Eu só coloquei em cima dessa fruteira aqui, então tá bem perigoso aí de ela tá virando, tombando, né? Então eu vou pegar, vou parafusar na parede. Eu comprei essas cantoneiras aqui, elas são bem grandes e bem reforçadas. Então eu vou estar colocando ela aqui nessas cantoneiras, é mão francesa, não sei como vocês costumam chamar esse negocinho aqui. Também como ela tá bem feia aqui em cima, gente, olha só, tem um pouco de tinta, tem uns buraquinhos e essa parte do armário aqui também tá bem feio, já bem manchado, que já é um armário bem antigo, né? Então eu vou estar encapando eles com papel contact. Eu comprei esse papel aqui, ó, que eu paguei bem baratinho, vem 5 metros e eu paguei apenas R$13,00. Olha só, 5 metros por 45 centímetros e ele imita uma madeira bem clarinha, olha só. Eu acho que vai ficar legal aqui, então eu vou parafusar na parede, né? Essa tábua aqui e aí depois eu vou encapar essa parte e a parte daquele armário ali também. Vou encapar todinho com esse contact. Gente, então ó, já fixei ali na parede, né? As cantoneiras, já tá tudo certinho ali. Agora eu vou botar encapando aqui com esse papel contact, vou encapar primeiro essa madeira, para depois fixar ela ali nos ferrinhos, ó. Vou tentar aqui encapar sozinha mesmo, vamos ver o que que vai dar. Aí depois que eu terminar de colar o papel aqui, eu vou fixar essa madeira ali nos ferrinhos e depois vou encapar também essa parte aqui desse armário que tá bem, bem estragadinho, olha só. E olha só como tá ficando, gente. Já coloquei aqui uma parte, né? É que deu os 45 centímetros, que é a largura do papel, e faltou aqui uma beiradinha. Então eu já recortei aqui, ó, que eu vou tá colando ali agora e tá ficando assim, ó. Já gostei do resultado, olha só que lindo. A primeira parte, então, já ficou assim, olha só, tá bem lisinho, não tem nenhuma bolha e um tom bem clarinho, fica bem bonito, né? E agora a gente vai começar aqui a colocação nessa parte do armário. Eu já afastei ele ali um pouco da parede, tirei aquelas cantoneirinhas que ele tem ali na beira, limpei já, bem limpadinho. Então agora eu vou começar a aplicação do papel. Música Já terminei de colocar o papel aqui e olha só como que ficou, gente. Deu outra cara, né? Aqui pro armário. Essa parte aqui deu um pouquinho de trabalho pra colocar, mas deu tudo certo no final. Já revesti também ali aquelas beirinhas, né? Que eu tinha tirado. Essas partes que são soltas, ó. São só colocadas aqui. Eu encapei elas também. Ficou assim, gente. Olha que bonito que ficou. Agora eu vou voltar as coisas aqui pro lugar e depois eu mostro o resultado final aqui com as coisas já aqui em cima do armário. E ficou assim, eu achei que ficou bem legal, uma cor clarinha, ficou bem bonito. Agora tá à noite, então por isso a imagem tá meio ruim, mas eu gostei bastante do resultado. Não foi difícil, gente, pra tá colocando aqui. Essa tábua aqui é uma tábua de um guarda-roupa que eu tinha, um pedaço de um guarda-roupa. Reaproveitamento. Eu apenas gastei só com ali com essas cantoneirinhas, que foi R$8,00 cada uma. Ela é bem grande, ó. Então eu gastei apenas com as cantoneiras e o papel contact que eu encontrei bem barato também, né? Então reformando aí sem gasto quase praticamente nenhum. E ficou bem bonito aqui o meu cantinho. E mais pra frente eu vou tá fazendo aqui o cantinho do tempero, vou arrumar aqui esses vidrinhos de tempero também e vou tá gravando, vou tá mostrando pra vocês. Então eu acho que vai ficar bem mais bonitinho, né? E devagar eu vou arrumando aqui e vou mostrando pra vocês. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo pra mim, pra tá me ajudando. Ative o sininho de notificações e se inscreva se não for inscrito, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho